E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo para falar sobre uma das coisas mais maneiras que já aconteceu no canal desde a nossa criação. Antes de mais nada, esse vídeo não vai ser monetizado e eu só vou falar dos nossos patrocinadores que ajudam a gente a criar conteúdo e o nome de todo mundo que ajudou o Aftermath a tornar o Natal Solidário uma realidade. Enfim, no dia 1º de dezembro de 2020, eu decidi fazer uma ação social onde 100% das doações que o canal recebesse durante as nossas lives, lá na plataforma roxinha, seria revertida por uma instituição de caridade, um lar de ajuda aos idosos para que comprassem insumos para cuidar deles. E desde o primeiro dia, a audiência do Aftermath comprou essa briga e nós conseguimos arrecadar R$ 1.150 até o dia 31 de dezembro. E aí, durante as compras, você vai ver que teve um plot twist. Então, esse vídeo foi feito para contar essa história. Mas antes de soltar o vídeo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que fornece os jogos que a gente sorteia para os apoiadores do Aftermath. A loja tem uma vista sensacional. É online, então você pode chegar lá e comprar, que eles vão embalar bonitinho e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsirada para você carregar seus jogos. Porta dados de couro, caneca, temáticas de jogos tabuleiro e camisetas maneiríssimas. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componentes para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E bora para o vídeo. Rapaziada, já começou a missão. Missão Natal Solitário do Aftermath. Com o meu Uber. Já tem Uber aqui. Já já estamos chegando lá no Sam's Club. Mais coisinha daqui a pouco. Rapaziada, já estamos aqui, ó. Vendo hidratantes. Falda geriátrica está aqui atrás. Grilo, qual é o papo que você vai mandar? Dizem para a galera. E eu dobrei o valor que o Aftermath arrecadou. Maluco. E vem de ser 1.150, vai ser 2.300. Maluco, a gente vai encher o aziro lá, compadre, com fralda geriátrica. Galera, missão cumprida. Primeira parte da missão. Os carrinhos todos separados já. Vilo fortaleceu mais ainda aí. E agora encarar o caixa e levar lá no ar franciscano. A gente já chegou aqui na frente do ar. A gente já mandou uma parte. Falta mandar agora só as fraldas. Não está podendo entrar, né? Então a moça vem com o carrinho aqui fora. A gente coloca as coisas dentro e ela despacha para lá. Galera, missão cumprida. Acabamos de fazer as entregas aqui. Como eu falei, o acesso ao lar é limitado por causa do Covid, né? Afinal de contas, é um lar de idosos. E a gente conseguiu fortalecer isso aí. Na descrição do vídeo vai estar os dados para se você quiser doar, ajudar de alguma forma também aqui o lar franciscano que fica no Caxambi. Essa foi a nossa missão. A gente conseguiu resolver tudo antes do almoço, né? Nós moramos muito perto do Sam's Club e também do lar franciscano que a gente levou os produtos. Então agora eu quero agradecer nominalmente todas as pessoas que doaram e tornaram esse processo possível. Como é muita gente, é óbvio que eu não lembrei o nome. Então eu vou ler a listinha aqui. O primeiro doador foi o Rodrigo Gianni, depois o Danilo, Luiz Felipe Baio, Marquinho Dorna, Márcio Chamas, Guilherme Domingues, Neiva Maria, queridona, Eduardo Dória, Flávio Marques, Gustavo Rubo, Lívia Chan, Tiago Galvão, Francisco Roncarati, Boi Radioativo, eu não sei o nome dele, era o nick dele que ele doou aqui no canal, a Cris Martinelli, o Satoshi, o André Gracindo e a Carol Gavino. Todos eles fortaleceram nessa primeira etapa e depois veio o grilo, ó, pau, e dobrou tudo. Então muito obrigado a todos vocês que fortaleceram o Aftermath nessa campanha. Eu juro que eu esperava ali juntar no máximo 500, 600 reais. Quando a gente chegou a mil, foi muito maneiro. Chegou a mil e cinquenta, foi o grilo dobrou. Também a gente botou nos stories pra vocês acompanharem. Aqui no vídeo eu mostrei como é que ficou o carrinho. Foi uma prada muito importante, ainda mais que nesse ano eu tive que isolar o meu avô. Não tinha condições minha, nem da minha mãe, nem da minha tia, a gente ficar cuidando do meu avô nesse momento complicado. Então a gente teve que escolher. Foi uma opção muito complicada pra gente. A gente teve que arrumar um lar de idosos pra ele. Mas a gente tem grana, a gente conseguiu pagar. E o lar franciscano, ele é gratuito. Ele é mantido pelo Instituto Francisco Apalo de Jesus, onde eu estudei no ensino médio. E também com a ajuda da LBV, se eu não me engano. Porque o pessoal da LBV me ligou depois que eu fui lá fazer a doação. Na descrição do vídeo vai ter o contato pro lar franciscano. Eles estão atualmente com 31 idosos lá sendo cuidados. Se eu não me engano, são 30 mulheres em um homem. E precisam de ajuda no geral. Eu levei bastante fralda geriátrica, hidratante que eles precisam, lenço umedecido e sabonete que a gente levou pra poder ajudar, colaborar com eles. Então se você puder dar uma força também, puder de algum jeito ajudar, na descrição do vídeo tem o telefone pro lar franciscano pra vocês poderem entrar em contato. Bem, rapaziada, se você for por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilhe. Apesar da divulgação, ainda mais que esse vídeo tem que ser levado ao máximo de pessoas possíveis pra tentar entender que a gente pode fazer alguma coisa pra ajudar o próximo também aqui nesse cenário de Jorge Tabuleiro. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara e vambora que 2021 com certeza vai ser melhor que 2020.